Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha e hoje o dia, como sempre, da brasileira está corridíssimo. Hoje vamos fazer uma visita muito especial para o meu sogrinho. Hoje nós vamos visitá-lo e vocês vão acompanhar tudo comigo. Vocês têm me perguntado, ah Kátia, seu sogro vai ficar lá na casa de idoso? Ele vai morar lá? Ele volta para casa? Ou ele vai ficar eternamente? Quem vai ficar no apartamento de cima? Quem mora no apartamento de baixo? Nossa, tantas perguntas que vocês fizeram que eu estou assim, ó, tonta! Mas esse vídeo de hoje é um vlogzinho bem gostoso da minha vida, da minha correria como brasileira aqui na Alemanha. Hoje tem uma festinha lá na casa de idoso. Vocês sabem, na casa de idoso aqui, muitos eventos. Eles fazem realmente muita coisa para os idosos. graças a Deus, né, assim que tem que ser feito, da qualidade de vida para o nosso idoso. Na verdade, eu, como cuidadora de idoso, como vocês sabem, eu trabalho em uma casa de idoso. Eu faço isso também, né? Então, lá na casa onde eu trabalho, nós temos vários eventos, várias coisinhas. E nessa casa de idoso que meu sogro está, que não é aonde eu trabalho, né? Eu fiz o meu prático lá. É, pois é, eu passei um mês lá trabalhando, mas eu não trabalho lá. Eu trabalho em outra. Vai ter a festa do Goecklesfest. Pois é. Que isso, Katia? É a festa da galinha. Traduzindo a grosso modo. Festa do galeto. Hoje tem festa do galeto lá na casa do idoso. Pois é. Então, eu estou indo para lá, porque marido está em outra diligência. Marido hoje está com a Kim. Eles já saíram. Eu só estou aqui, ó, tomando um cafezinho. Hoje a Kim tem competição. Gente, agora é só competição, competição, competição. A minha filha, ela faz esportes olímpicos. E agora, com o tempinho quente, esse povo aí é competição quase que todo final de semana. Então, praticamente, o nosso final de semana de família é indo com a Kim para as competições em outras cidades. É bom? É. É ótimo. É maravilhoso. É esporte. Esporte é vida. Não é verdade? E nós temos que motivar as nossas crias para que eles se desenvolvam muito bem, fazendo esporte que gosta, cuidando do corpo e da saúde. Não é verdade? Pois é. Mas a gente se dividiu hoje, né? Eu e marido. Marido já foi, porque marido também está trabalhando como voluntário nas competições. Ele vai ficar naquela pista que vai tirando a areia lá para o pessoal no salto em distância. Exatamente. Marido está no salto em distância, então ele vai trabalhar lá. Eu já preparei um bolinho, um bolinho bem gostoso de maçã. Doei o bolo, porque esse bolo vai ser vendido e o dinheirinho é arrecadado para o time, né? Então, são vários bolos. Eles vendem. Eles têm uma logística muito boa aqui. Sinceramente, uma logística muito, muito boa. Onde não fica pesado para ninguém, nem para o time. Então, assim, marido com a Kim, eu com o meu sogro e só mais tarde que eu vou lá encontrar eles no esporte. E eu convido vocês a passar o dia aí comigo. Eu vou levar vocês para visitar o meu sogro. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que se ele disser, ah, eu não quero descer para ir para a festa, a galera que é os cuidadores, eles não forçam o idoso para descer para a festa. Então, eu vou lá checar para ver se ele está realmente na festa, se ele está participando da festa. Então, eu vou, arrumo ele, ajeito ele se ele não estiver desarrumado, descabelado. Vou dar uma ajeitadinha. Eu espero que quando eu chegue lá ele já esteja na festa, porque a gente senta junto, bate um papo. Entre aspas, né, gente? Meu sogro já nem, já não era de muita conversa, né? Agora, pior ainda. Mas, fazer uma companhia, né? Então, a gente está assim, divididos. Eu com meu sogro, marido com a Kim, meus filhos. Cada um está em um polo e o outro está no outro. Final de semana, né, gente? Final de semana. Hoje tem sol na Alemanha, a temperatura está maravilhosa. Então, o povo quer sair e curtir mesmo. Olha, eu já vou pedindo a vocês, ó, para deixar aquele joinha, aquele like da amizade. Se inscreve, minha gente, no canal. Ajuda esse canal a crescer e divulga esse vídeo com quem quer conhecer a rotina e a vida de uma brasileira aqui na Alemanha. Uma brasileira simples, hein? Nada de glamour. Let's go, meu povo! Mas, antes disso aí, olha, a casa precisa ser organizada. E o melhor é que não tem ninguém em casa. Então, eu posso fazer isso tranquilamente, sem ninguém me interrompendo. Olha só a cozinha. Ai, gente. Ai, que tristeza. Ou seja, todo mundo já saiu, mas eu preciso deixar a casa em ordem. E é isso que eu vou fazer. Vou fazer uma faxina rápida. E sigo para encontrar o meu sogro. Olha só que lindo, Maravigold. Bom, a casa limpa. Agora é correr e encontrar o meu sogrinho. Bom, muitos de vocês têm perguntado, né, a respeito do meu sogro. Por que que ele foi para a casa de idoso, né, para o abrigo. E já tem um vídeo no canal aqui explicando. Eu respeito cada família na posição que ela decidir para o seu idoso, para o seu familiar. Somente quem passa pela situação é que tem conhecimento de causa para falar sobre o assunto, né. Muitas pessoas falam, ah, eu cuidei do meu pai até o final. Ou cuido da minha mãe. Ou cuido do meu avô, da minha avó. Ótimo, ótimo. Quem pode cuidar dentro de casa. Cada um sabe, né, das suas necessidades. No nosso caso, é muito complicado. Vocês já viram aí o tu, o tu na minha casa. O tu na casa do meu sogro, que vai entrar por uma reforma. E vocês veem o espaço. Não tem, assim, condições. Nós não daríamos a ele, assim, condições dele ficar. E ter uma qualidade, né, de vida, estando com a gente. Ele estaria com a gente? Estaria, sim. Mas ele, na casa de idoso, ele não está distante da gente. Não é dizer que a gente não está com ele. Meu sogro sempre foi muito independente. Desde que meu marido, né, maridinho pequeno, Ele ficava muito mais com a mãe, né, O pai tinha que sair pra trabalhar o dia todo. A mãe também trabalhava o dia todo. Então, meu marido, ele é muito independente. Desde muito cedo. Com sete aninhos, né, Quando ele já estava indo pra escolinha, Ele já voltava pra casa. A mãe ainda não tinha chegado, Mas tinha deixado a comidinha dele. E aqui é normal, sabe, Uma criança chegar e esquentar a sua comidinha no micro-ondas. E ir levando. Ainda mais naquele tempo, né, Que não tinha esse negócio de babar. Ou um vizinho olhar. Hoje em dia também não tem. Aqui é cada um se virando uns 30. Eu, quando eu estive aqui, Eu não tive ninguém pra me ajudar, né. Eu fiquei sem trabalhar. Fiquei dentro de casa, Só cuidando da Kim. Até a Kim ir pro Kim da Garden E eu poder voltar a trabalhar. Normal, né. Hoje em dia eu posso conciliar meus dois empregos Com o cuidado da casa, O cuidado da Kim. Mas a Kim, ela também, Com 11 anos, ela já sabe. Eu não tô em casa. Ela já chega. Ela já faz as coisinhas dela. Já tem comida pronta. Ela vai, já bota a comida dela. Ela já se vira. Entendeu? Então é a mesma coisa. Acontecia com o meu marido. Meu sogro, ele nunca foi aquele paisão, sabe. Aquela coisa, não, meu filho. Fica aqui, mora aqui. Não, desde muito cedo. Meu marido já saiu. Já foi morar fora. Cuidava das coisas dele. Fazia as coisas dele. Independente de pai, de mãe, sabe. É muito normal isso aqui. É muito normal isso aqui. Aí agora, o pai está demente. Não tem condições nenhuma de ficar sozinho em casa. Por vários motivos que eu já fiz vídeo explicando os motivos. Por que ele não pode ficar em casa. Além dele usar a sonda, aquele, o cateto. Eu não sei como é que chama. Aquele pra urina. Que ele arrancou várias vezes. Numa casa de idoso, você tem um cuidado 24 horas com essa pessoa. 24 horas. Eles dão os remédios na hora certa. Eles estão ali pra dar um banho. Pra cortar uma unha. Pra fazer as atividades lúdicas. É 24 horas o cuidado. Eu, sinceramente, não poderia mais cuidar de meu sogro 24 horas. Eu não tenho condições. Meu marido, muito menos. Aqui dentro de casa, com um idoso, é até perigoso. Né? Mesmo que ela não sabe cuidar do avô. E estando com a pessoa que nunca morou com a gente. Meu sogro nunca morou com a gente. Sempre foi ele lá em cima, eu embaixo. Ele saia, ia pro restaurante, ia fazer as coisas dele. Então, a gente tinha o contato? Tinha. Mas é aquela coisa. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando ele começou a ter a demência, que começou a se agravar. Aí sim, eu comecei, eu assumi, né? O compromisso de cuidar dele. Então, era eu que ia, que subia, que levava a comida dele, que botava a comida dele, que olhava se ele tinha tomado o remédio dele na hora certa. Então, eu fazia tudo isso, né? Cuidava da casa, limpava a casa dele. E eu assumi isso, realmente. E eu fiz esse trabalho aí por um bom tempo. Praticamente cinco anos cuidando, né? De meu sogro. Até o momento que não dá mais, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu sei que vocês perguntam um maior amor do coraçãozinho de vocês. Eu sei disso. Mas, é aquela coisa, nem todo mundo tem condições de cuidar do seu idoso da melhor maneira, né? Possível. Assim, praticamente uma pessoa teria que ficar só cuidando do idoso, né? E aqui não dá. Eu gosto de trabalhar, eu vou trabalhar. Marido também vai trabalhar. Não temos, assim, uma pessoa pra ficar 24 horas com ele. E outra coisa, gente. Aqui tem aqueles cuidadores ambulantes. Só que o cuidador ambulante, ele não vai... Tem até uns que dormem no local. Mas tem vários pontos, várias coisinhas que acaba saindo a conta pela receita. A gente chegou a ver, olhar uma pessoa que pudesse ficar 24 horas com o meu sogro. Só que essa pessoa que ficaria 24 horas com o meu sogro, ela não era habilitada pra, por exemplo, olhar a sonda dele. Aquele, o coisinha, né? Da bexiga. Ela não tinha habilidade. São pessoas que vêm do estrangeiro, né? Da Romênia, da... De vários outros cantos que vêm e que têm a disponibilidade de passar a noite. E tem vários pontinhos, vários pontinhos. Isso eu sei por causa do meu vizinho da frente, né? Eles pagavam essa pessoa. Só que ela não podia ficar muito tempo. Só podia ficar o quê? Eu acho que era um mês. A cada mês ela tinha que voltar pro país dela. Algo assim. Então, sai a conta pela receita. Esse é o melhor meio pra gente. A gente tá prezando também pela saúde dele, pela qualidade de vida dele. Pra que ele tenha o melhor estando em uma casa de idoso. E eu trabalho numa casa de idoso e super apoio, sabe? Eu vejo os meus velhinhos, como eles são cuidados. Claro que nem todo profissional de saúde cuida da maneira que é, que deve ser, né? Aí, em outros cantos, eu não sei como é a casa de idoso de vocês. Aí, em cada país, quem tiver me assistindo pode até comentar aqui. E bota aí nos comentários como que é a casa de idoso aí na sua cidade, no seu país. E a gente vai trocando essas informações. Bom, eu já cheguei. Vamos lá ver a festinha do meu sogrinho. Let's go! Aqui onde meu sogro está, eu acho que a única desvantagem é que não tem, assim, um shopping próximo, né? Só tem uma drogaria e supermercado teria que andar muito. Então, pra meu sogro, pra ele ir sozinho ao supermercado é bem complicado. Onde eu trabalho já é diferente. Olha só como tá cheio aqui, lotado! Já estão assando, vão colocar o franguinho pra assar. Vamos ver se meu sogrinho tá aqui fora. Olha ele aí, Brasil! Olha ele, Brasil! Halô, opa! Halô, opa! Give me the hand! Say so, halô, Katia! Halô, Katia! Halô, Katia! Tem cerveja, tem frango, tem tudo Estamos aqui só curtindo a musiquinha Hoje tem festa Agora é a hora da musiquinha Como é que está cantando? O próximo É só uma, é só uma estrofe É só uma, é a última Está vendo como funciona? É automático Então eu vou ficar Então eu vou ficar Um dia que eu vou ficar Eu vou ficar Amém. 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 Olha o galetinho, galetinho alemão. Oh maravilha. E eles comem aqui com pão, minha gente. Esse franguinho aqui não tem farofa, não tem nada disso. É aqui só com um pãozinho e tá maravilhoso. É uma delícia. Eu amo. Olha, tem cervejinha. Olha que bonitinho que é aqui. Essa é a casinha de idoso do meu sobrinho. Eles fizeram isso aqui tudo novo, minha gente. Tudo novinho. Olha. Essa área aqui, essa área de eventos. Muito bonitinha. Olha. Olha nosso franguinho. Tá aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Quando ele não gosta de andar lado a lado, eu tenho que andar sempre na frente e ele vem atrás. Ele não gosta que eu ande atrás dele. Eu errei. 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 Obrigado.